2 de outubro, os santos anjos da guarda. Na história da salvação, os anjos acompanham os patriarcas. Lá já no Antigo Testamento, Pedro no cárcere será liberado pelo seu anjo. Jesus diz, os pequenos têm seus anjos diante de Deus. Já tinha sido servido por anjos no deserto. Um anjo estava ao lado da sepultura. Afinal, os santos anjos são uma revelação de Deus, de sua existência para nós. Sempre naquele limite humano de compreensão que temos, quando queremos ver as coisas que transcendem. Mas aquilo que nós sabemos é de revelação, de mostragem de Deus para nós. Os anjos são citados 175 vezes no Novo Testamento e 300 vezes no Antigo Testamento. Desde 1670, nós temos a celebração litúrgica dos santos anjos da guarda no calendário da igreja. Eles revelam para nós a transcendência e a proximidade de Deus. A transcendência, bem além do que podemos ver. A proximidade, né? A proximidade desse Deus que chega a nós de diversos modos. A palavra anjo quer dizer mensageiro, mensageiro. Esses anjos bons, anjos mensageiros das coisas boas de Deus. Podemos figuradamente dizer também que todos nós podemos ser anjos, né? Todos nós, não é por nada que vocês namorados, namoradas, se chamam às vezes de meu anjo. Outras vezes cachorro. Mas volto depois a chamar meu anjo, né? Bom, mas podemos nós ser mensageiros de Deus. Vamos rezar bastante para sermos nós também mensageiros de Deus. Um abraço às paróquias que têm, comunidades dos santos anjos da guarda. Confiemos na divina providência. Confiemos nos anjos que nos acompanham. Sim, confiemos na providência e nos santos anjos. Mas tem uma historiola também. Uma piada. Uma vez um sujeito estava em um carrão, deu carona para três. E ele andava 120 em curva perigosa. Alguém disse, para que eu desço. Sobraram dois. Andando ele a 130, outro disse, para que eu desço. Sobrou um. E o último caroneiro também, em um dado momento, disse, para que eu desço. E aí ele chegou a 150 por hora. Não tinha mais ninguém no carro. De repente alguém bateu no ombro e disse, para que eu desço. Ele se surpreendeu. Ouviu, era o seu anjo da guarda. Ou seja, nós confiamos na proteção de Deus. Confiamos, não é? Acreditamos no santo anjo da guarda. Mas temos que colaborar, não é? Para sairmos sem juízo, porque nos sentimos protegidos. A todos, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos e Parentes. Um oferecimento. Barbieri e Móveis. Automóveis e Chaves. Fone. 3242-1040. Rua Henrique Lenze, 504 Nova Prata. Origami. Gráfica expressa, papilaria, materiais escolares e brindes personalizados. Fone 54-3242-4588. Localizada no centro de Nova Prata. Estofaria Selito. Fone 54-996-13-7937. Espaço Prisma. Desde 1987. Localizada no centro de Nova Prata. Arbin, ar-condicionado e refrigeração. Fone 54-996-19-9001. Prata Brinquedos. Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar.